Olá, boa tarde pra você! SBT e você está no ar e ela já chegou com tudo a sexta-feira, sempre cheia de novidades aqui no nosso programa. E você também tem certeza que está animado, vai curtir o final de semana, não é? Mas antes a gente vai falar hoje aqui no programa sobre empreendedorismo. Olha, muita gente reclama da crise, reclama que está sem grana, mas muitas vezes ela pode ser a oportunidade certa pra você que precisa entrar ou quer entrar no mundo dos negócios, sabia? É, às vezes não é tão difícil assim quanto a gente pensa. Hoje a gente vai conversar com empreendedores, é, vários empresários que estão com sucesso nas mãos. E a crise às vezes deixa a gente um pouco inseguro, mas a gente tem que aproveitar e ver o lado bom de tudo, não é verdade? E também vamos conversar com a nossa querida amiga Cida Caran, que deixa o nosso programa cada vez mais belo, todas as sextas-feiras. Mas antes de tudo isso, eu quero dar uma super dica pra você de São José do Rio Preto e de toda a região. Olha, você não pode ficar de fora dessa, ainda dá tempo. Deixa eu pegar ela aqui, Saúde Cap. Olha só, gente, eles estão sorteando muitos prêmios essa semana. Primeiro prêmio, uma moto CG 160 pra você ir e vir pra onde você quiser. O segundo prêmio, um Fiat Mobi. O terceiro prêmio, outro Fiat Mobi. E no quarto prêmio, a nova Ranger Cabine Dupla. Já pensou o sucesso que você vai fazer? E ainda tem 10 giros da sorte no valor de mil reais cada, mais 10 grandes chances, hein? E pra isso, basta você comprar esse certificado de contribuição que tá aqui comigo, que custa só 10 reais. Gente, 10 reais é barato demais, né? E você ainda contribui com o Hospital de Câncer de Barretos. Isso que é o mais legal. Então, você já sabe, pra concorrer a todos esses prêmios que eu te falei, vá agora e compre o seu certificado por apenas 10 reais. O sorteio é domingo agora, dia 5, às 10 horas da manhã. Então, boa sorte pra você com Saúde Cap. Aproveite. E ela já tá aqui, linda, maravilhosa, colorida, como a sexta-feira, querida Cida Caram. Tudo bom, Cida? Tudo ótimo e você, mas colorida quem tá é você. Você viu? Que lindo. Essa roupa tá linda. Bom, todas que você usa aqui são lindas. Acho que o manequim também ajuda, né? Ai, tá ajudando, né? Tem que ajudar, né, Cida? A gente faz um esforço, né, um esforço diário aí, né? Porque tem que tá bonita, né, todos os dias, pra quem tá em casa e prestigia o nosso programa, não é verdade? Luzia Fazola e ajuda a gente todos os dias, né? É verdade. Eu tenho alguns modelos dela, eu gosto muito. Mas, e aí, como é que foi a semana? Tudo em paz, graças a Deus. Cida, um programa mais gostoso que o outro, trabalhando bastante. E você? Você parece que tá fazendo agora, tá entrando no clima do fitness. Tô malhando, gente. Tá levando a cachorrinha não, né? Não. Não, né? Não aguento, não aguento nem comigo, já pensou se levar o cachorrinho, daí eu não aguento mesmo, né? Comecei a malhar essa semana, nem contei pra vocês, né, de casa. Meu Deus, não contei porque não tô conseguindo nem falar a hora que eu saio da aula, viu, Cida? É pesado, é pesado, mas é preciso, né, gente? É preciso. Eu dou tanto exemplo, né, de gente aqui no programa e eu mesma não tava fazendo nada. Então, essa semana eu entrei no funcional, já fiz duas aulas, venci, venci. E depois, na hora que estiver bem bonita, bem malhada, aí eu conto pra vocês. Por enquanto, eu só tô sofrendo. Você sabe que, por enquanto, eu tô pagando uma pessoa pra fazer tudo isso pra mim. Eles fazem, eles dão umas três, quatro voltas na represa, correndo, e depois eles vão pra academia. Olha, mas tem o resultado, você não sabe. Tá maravilhoso. E você? Eles correm por você, sim. Correm, lógico, eu tô pagando pra isso. E quando eu começo a engordar, eu percebo que eles também não tão correndo. Então, eu acho... Ai, Cida, eu sou você. É? Olha, eu acho que eu devia ter feito isso até hoje. Pois é. Mas é que você tem que dar bom exemplo aqui no programa, é diferente de mim. Eu não tenho jeito, Cida. Eu não preciso. Ai, Senhor do céu. Como é bom dar risada, né? É verdade. E aí, o que você separou na sua fichinha hoje? Bom, olha, você sabe que o Sérgio Malandro tá chegando aqui. Então, falando da risada, né? É, dia 15 de fevereiro, lá no Automóvel Clube. E agora o Automóvel Clube tem alugado lá o salão pra shows, né? Então, 15 de fevereiro ele tá lá. Eu já assisti uma vez o show dele. Eu dei muita risada. E eu não sei se ele continua assim, porque faz muitos anos que eu assisti o show dele. Bom, e os carnavais estão chegando aqui, né? Então, né? E lógico que a gente tem mais é que divulgar, tem que prestigiar. Mas até antes de eu continuar falando do carnaval, eu queria que você mostrasse o jornal, que hoje você saiu na minha coluna, esgotou nas bancas. Olha só que gracinha, gente. No jornal de hoje, tá aí. Já postei no Face, eu e meu filhote lindo, Miguel. Obrigada, Cida. Adorei, viu? Adorei a foto também. Ficou linda, né? É, foi muito legal. É que vocês fotografam bem. É verdade. Não é? Estava num evento lá. Um lançamento. Que a Liz estava fazendo, ela com o Marco Zanovelo. Amei, amei, amei. Pois é, então os carnavais estão super agitados. Eu creio que os principais, eles estão... Antes era Catanduva, Catanduva dominava. Depois entrou um prefeito que cortou tudo e acabou. Eu participei de várias vezes o carnaval de rua lá, era fantástico. Vocês não moravam aqui ainda. Entendeu? Mas hoje estão lá em Ibirá. Potirendaba, cresceu muito o carnaval em Potirendaba. Votuporanga e Santa Fé do Sul. Quer dizer que quem tiver afim de curtir carnaval, você curte, Mirá. Tem muita opção, né? Não, eu prefiro descansar nesses dias, Cida. Eu também. Eu não curto muito, não. Eu já curti na época da Lança Perfume ainda. Gosto de ver na televisão. Você não é da época da Lança Perfume, mas eu sou. E aí o bloco Pirraça vai aterrissar em Rio Preto no dia 25 de março, lá no recinto de exposições. Esse bloco, para quem não sabe, é um bloco que chega em Rio Preto e movimenta a região inteira. Então, é um evento que precisa ser prestigiado, porque é muito bacana. Bom, no dia 10 de março, a revista Mídia de Catanduva, a revista Mídia Magazine de Catanduva, ela vai promover lá no Clube de Tênis um evento com renda 100% beneficente. É um evento, contaram para mim, que vai ser muito bacana. Então, eu acho que é importante prestigiar. É isso aí. De 9 a 12 de fevereiro, nós teremos um rodeio, que é o Leilão Lagoa Limpa, em Catanduva também. A entrada será também com renda para algumas instituições filantrópicas. Quer dizer que o povo de Catanduva está com o coração aberto em 2017. Parabéns, parabéns, Catanduva. E o primeiro festival de churros acontece agora, dia 10, lá em Aracatuba. E vai ser lá no Brasil, Aracatuba Negócios. Olá, Aracatuba. Essa pessoa, que delícia. Que delícia. E falaram para mim que vai ter até um com recheio salgado. Será que fica bom? Eu não creio. Eu gosto mais do doce. Porque doce engorda a gente, não é? Bom, o cantor e compositor Benito de Paula vai voltar a se apresentar em Rio Preto. Recentemente, aliás, há um ano e meio atrás, mais ou menos, se não me falha a memória, ele esteve aqui no Harmonia. E olha, menina, foi um belo show. Ele ainda consegue levar aquelas pessoas que são fãs dele, né? Que tem aquele repertório. Barreto quer ir. Ah, quer ir? É aí. Então, é no dia 17 de março, lá no Automóvel Clube, viu? Vocês estão perguntando dos primeiros eventos que você disse, se são fevereiro ou março. Ah, os primeiros? É, dá uma olhadinha. Era em março. Em março. Em março. Em março. Dia 10 de março. Ah, o Sérgio Malandro que é agora... Que é o Sérgio Malandro que é 15 de fevereiro. 15 de fevereiro, mas os outros são mais. É isso aí. Ok. Então, mas agora vamos mostrar as fotos? Vamos lá, quero ver gente. Porque eu tenho hoje uma surpresa. Ai, ai. É. Você vai ver o teu chefe maior, aonde ele está. O patrão, o patrão. O famoso patrão. Vamos ver as fotos. Bom, aí foi lá no barbecue que ele tinha. Sim, estava uma delícia, né? Estava lá a Eliana com o Elton Paracatu, que são lá do Bife Emanuel Carlos. São duas fofuras esses dois. Adoro eles. E está aí também, olha aí, os que comandaram a noitada. E o Marcos Anovelli com a Alisa Corse. Então, foi uma noite gostosa aquele dia, né? A gente reencontrou amigos. Lançamento, o Sunset de lançamento do show. Do show do Renato Teixeira, Sérgio Reis. E o Homem de Sáter. E o Homem de Sáter. Muito bem. Olha quem está aí. Olha quem está aí. As meninas queridas aqui, a Tati. A Tati e a Thaís. E a Thaís está lá no... Estava também lá junto com você, né? O produtor é repórter aqui do SBT e você. Lindas. Olha aí vocês. Olha lá. Miguelzinho lindo. O Miguel está mais famoso que eu aqui em Rio Preto. Eu estou achando também. Está louco. Sabe por que você não entra muito na ala jovem? Exatamente. Eu já estou em outra categoria. Várias festas que eu vou, ele está lá. Está lá. Está lá. Não perde uma. Ele já está com compromisso por uns três finais de semana. Ai, que legal. Então, e aí nós temos aí uma amiga minha. Eu não acredito. Saiu daqui para ir para Orlando. E é a Cristina Urbinati da Lu. E olha quem ela encontra lá. Lá em Orlando. E ela é avessa muitas fotos. Ela não gosta muito de aparecer. Mas uma oportunidade dessa é necessita. Olha que ela viu o Chico Santos. Ela é mais fã incondicional dele. Olha aí. Ela com o Silvio Santos. Que legal. E você dizer, eu vou dizer uma coisa para você. Ele é mesmo o grande comunicador brasileiro. Não vai ter outro tão cedo que substitua. E que bom ver ele assim, com esse sorrisão feliz. Olha a camisa. É a camisa. Eu já vi ele e outra foto com essa camisa. Não vou nem contar. Você viu no programa aí. Eu vi. Também já vi. É sim. Mas olha, mas já apareceu esse programa ontem. Então. E eu já estou trazendo hoje aqui para Rio Preto. Inclusividade em si. Aí está o Alceu Sestini. Ele com a Carmen. Ele agora. Ele promoveu uma noite que ele agora. As pessoas pensam que ele é vice-consul da Itália. Ele não é, não. Ele é um agente consular italiano aqui em São José do Rio Preto. Ele é um empresário de muito sucesso. E eu tenho certeza de uma coisa. A colônia italiana aqui em São José do Rio Preto está muito bem representada por ele. Não é porque ele é meu amigo, não. Mas ele é uma pessoa dinâmica e merece. Agora está aí o casamento da Marcela Castellini com o Guilherme Baffi. Que linda, Marcela. Que foi uma noitada muito bacana. Um evento muito bonito. E um casal querido. Foi lá. Essa foto eu tirei lá no Vila Conte. Marcela, felicidades. Viu para você, querida. E o Guilherminho Baffi é fofo demais. Estão ainda em Maceió. No de mel. Que gostoso. Coisa boa, né? Ela é um amor. Está aí o Nadim Cury com a sua esposa, Célia Regina. Ele é o provedor da Santa Casa aqui em São José do Rio Preto. Uma pessoa também extremamente querida aqui na nossa cidade. E a gente tem que reverenciar essas pessoas. Muito bom. Porque é isso aí. Eles são queridíssimos meus. Mas quem eu ponho aí são queridos. É lógico. E você não para, né? Você vai, vai, vai. Eu ando. Não sei como você consegue me trazer tanta foto em uma semana. Pensa numa mulher que anda. Sou eu. Eu sei. Imagino. E não são todos que eu vou, não. Eu sei. Você deve... Alguns eu não vou. Eu imagino. Mas a Sueli Dofanelli promove no dia 18 de fevereiro, no Complexo Viva Eventos, um grito de carnaval com direito a muita animação. Que gostoso. Quer dizer que a Viva aqui em Rio Preto, que são várias, várias vivas da cidade, elas promovem super eventos. Agora, por exemplo, a partir de maio, a gente já começa com o esquema da feijoada. Vai ter, acho que, 300 feijoadas esse ano. Todo mundo que eu encontro vai fazer uma feijoada. Muito bem. É isso, Cidoca. Obrigada, meu amor. Agora, não, mas vem cá. E dia 18 acontece lá no Clube Monte Libro, na segunda edição do pré-samba Cedros, no Salão Nelson Silva, no Clube de Campo. É uma esquenta do carnaval. Pessoal que gosta de carnaval não vai ter que ir para a Cida. Exatamente. E você não vai viajar, vai ficar por aqui? Acho que eu vou para São Paulo. Vamos ver. Estou pensando ainda. Vou dar uma descansadinha, aproveitar os quatro dias. Não sei ainda. Estou pensando. É. Tem bastante coisa para fazer. Então, mas olha, é uma alegria sempre renovada. Quando eu chego aqui, adoro vir aqui. Nós também. Toda sexta é uma alegria. E eu quero até fazer um parênteses aqui. Eu quero pedir para as pessoas aqui da região que promovem eventos, para que mandem para mim, para o sidacaran.com.br, para que mandem para mim os eventos que eles querem que eu divulgue. Porque um evento com o Sidacaran é totalmente diferente do que um evento sem o Sidacaran. Exatamente. Não é? É. Olha que modéstia, gente. A gente sabe disso. Todo mundo sabe, Cida. Você é uma querida. Obrigada, amor. Dá um beijo. Um grande beijo para você também. Valeu. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Ele quer. Uma boa semana para todos vocês. Isso aí. E você vem aqui comigo que agora você vai comprar seu apartamento. Ó, que ideia boa, hein? Presta atenção nessa dica. Aí você fala, mira, está difícil comprar meu apartamento. Porque eu estou aqui, ó, e o meu apartamento está desse outro lado aqui. E aí, como é que eu vou fazer para ligar esses dois pontos? Eu vou te falar como? Com MRV, é o FGTS Turbo. É isso mesmo que você ouviu. É aquele AP, é isso que vai te ligar. Aquele AP é o seu grande sonho, não é? Da sua vida. Então, você vai conseguir ligar ele com esses dois pontos que eu te falei. FGTS Turbo. Mas é assim que você vai realizar o seu grande sonho. Presta muita atenção no que eu vou te falar, gente. Você está vendo aí todas as imagens, não é? Esse FGTS Turbo é isso que você vai fazer agora. Você vai ligar para a MRV. Porque só com a MRV você vai usar esse FGTS que vai ligar você até o seu apartamento. E ainda você vai ganhar um bônus de até 3 mil reais. E ainda, o que é melhor, é cumulativo. Com todas as outras vantagens MRV. A entrada, que é até em 36 vezes. As mensais, que são menores que o aluguel. E olha, tem registro grátis. E o ITBI também. Sem falar na qualidade que fez da MRV a construtora número 1 do Brasil. São APs com lazer completíssimos, paisagismo e muito mais. Nas melhores localizações de São José do Rio Preto. Então, você não pode perder tempo. O FGTS Turbo da MRV é por tempo limitado. Então, você vai fazer assim. Você vai entrar em mrv.com.br ou ligar agora no 4.000 e 4.9.000. MRV é o cabinho turbinado entre você e o seu apartamento. Eu quero vocês dois assim, bem pertinho, em 2017. Junto com a MRV, você consegue. E olha, o SBT e você continua. Agora, no próximo bloco, a gente vai falar sobre como abrir o seu negócio. É isso mesmo. Você quer entrar no ramo dos negócios? Quer saber como faz para abrir uma franquia? A gente vai falar sobre como empreender aqui no SBT e você. O intervalo é rapidinho. SBT e você está de volta. E olha, agora eu tenho um convidado muito especial que, a partir de agora, você sempre vai ver aqui no SBT e você, que é o Café Vulcão de Minas. E quem é que não gosta, né, gente? Aquele cheirinho de café no ar, lembrando a casa da vovó. Aquela pausa gostosa no dia a dia, onde você respira muitas vezes, está na empresa, está naquela correria. Você fala, não, 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 não. Eu vou parar, eu vou tomar um café, eu vou respirar e depois as ideias vão continuar. Ou então, chamar um amigo, uma amiga, para você receber na sua casa e tomar um cafezinho bom. É esse aí que você está vendo. É o Café Vulcão de Minas. Eu tenho um prazer de te receber aqui, Gledson, para apresentar o café e também saber um pouquinho da sua história, como pessoa, como família e também como empresário. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bom. Boa tarde, Mira. É um prazer receber aqui vocês também, né, obviamente, falar do nosso café junto com o SBT, que agora nessa parceria, né, SBT Interior, a gente acredita muito que vai ser um grande sucesso. Com certeza, porque aqui todo mundo é cafeceiro, viu, Gledson? Todo mundo gosta de um cafezinho. Aqui a gente faz e desfaz, mas não para de tomar um cafezinho, viu? Não tem jeito. Toda hora está todo mundo parando para tomar o seu café. Seja em casa, eu com a minha família, a gente ama. Aqui na empresa também todo mundo gosta. Eu tenho certeza que vai ser uma parceria de sucesso. Sim. Agora, falando do Café Vulcão de Minas, ele tem grandes diferenciais, pelo que eu sei, pelo que nós conversamos, né, começando que é uma empresa familiar que vem de muitos e muitos anos, né? Lá da fazenda do vovô, é isso? É, do bisavô, na verdade, né? É, meu bisavô, em 1928, precisamente, no município de Poços de Caldas, começou o plantio do café, do café arábica, né? Em Poços de Caldas. Poços de Caldas que hoje é muito falada, além do turismo, do solo vulcânico que tem na região, né? Então, essa cultura do café, na região de bons cafés, ela ganhou o grande espaço no cenário nacional e internacional, tá? A minha família começou com o meu bisavô, teve um hiato aí que a propriedade ficou fora da família, e agora eu tenho o meu pai, o meu tio, minha tia, que tocam a propriedade, né? Então, é uma fase muito gostosa, essa que eu estou vivendo hoje, né? Onde o empreender está sendo a fase do vulcão de Minas. Como que partiu essa ideia, né, Mira? Eu me formei em Viçosa, sempre fui muito ligado à área rural, sempre gostei muito da parte de rural mesmo, né? Com lavoura, animais. Me formei em Viçosa e vim trabalhar aqui na região de São José do Rio Preto, numa multinacional inglesa que tem sede aqui em Rio Preto, inclusive. Fiquei 11 anos no grupo, né? Até o ano passado, retrasado, eu saí da empresa. Eu já tinha feito a marca Vulcão de Minas, né, junto com a minha namorada Marina, um grande beijo, né? Ela não pôde estar presente aqui hoje que ela está trabalhando. Só que a gente não tinha tempo para desenvolver a marca, né? Era em função da multinacional. Bem, o ano passado nós tivemos a grande oportunidade de começar a produzir as cápsulas, cápsulas compatíveis com a Nespresso. Ou seja, eu já tinha uma máquina, uma marca, Vulcão de Minas, mas não conseguia explorar a marca. Tá. Bem, hoje nós estamos em Guaraci. Eu moro em Guaraci, né? Onde nós começamos aí a fazer o café, fazer a torra do café. Ou seja, eu compro o café do meu pai, eu mesmo faço a torra, minha esposa faz as embalagens, e aí criamos uma linha gourmet, né? Uma linha gourmet de café. Primeiro foram os amigos, né? Começaram a degustar e comecei a vender dentro de Guaraci. E tivemos a oportunidade em Olímpia, em agosto do ano passado, através de um amigo nosso, que é o Serrano, o Gustavo Serrano, que trabalha hoje dentro de um resort do TUT, e apresentou o Leonardo Concon, que também é muito conhecido na região. Sim, amigo nosso. Que gosta muito de café. E a partir daí as coisas começaram a tomar um outro rumo, né? Nós tivemos a primeira unidade dentro do TUT Resort, hoje nós estamos no Celebration, estamos no Open Mall, né? Mandar um abraço até para o Mineirinho que está lá, que estava cobrando que ele queria um abraço, um abraço Mineirinho, amigos lá do Open Mall. Estamos fechando os principais resorts de Olímpia. Qual que é o modelo? Uma vitrine maravilhosa, né? Sim, é um modelo de negócio que a gente está criando, Miriam. Onde nós temos, além do café, a gente brinca que nós temos o quarteto mineiro. São os doces, os queijos, café e cachaça. Que é bem a coisa mineira, né? Esse produto mineiro. Vamos indo ali tomando esse cafezinho, enquanto você acaba de falar? Vamos, vamos sim. Porque a gente está batendo um papo e está tendo uma vontade de tomar. Você aproveitou e trouxe a máquina. E daí você tem o quarteto. Então como é que é o quarteto? O quarteto é o doce, o queijo, o café e a cachaça. Tá. Então nós temos aqui as cápsulas, né? Hoje a marca nossa, Vulcão de Minas, além de cápsula, nós temos... O nome é bom, né? É, Vulcão de Minas. Você viu que legal? Em função das terras vulcânicas de Poços de Caldas. Então nós estamos associando exatamente a nossa marca, Vulcão de Minas, com a região vulcânica de Poços de Caldas, tá? Show. É, hoje nós temos a cápsula, nós temos grão, temos ele torrado e moído também. Gente, se você sentisse o cheirinho... Vou pôr essa minha aqui, que essa minha já está com açúcar aqui, mas ninguém viu. Não posso tomar café com açúcar, né, Inglês? É, na verdade, como diz meu amigo Leonardo Concon, a gente tem que cheirar o café, né? E aí nós vamos ver que o café, ele é... tem um doce natural, tá? Que delícia, gente. Com a tendência de ir reduzindo o açúcar, né? Você vai cada vez mais sentir o sabor do café. Sentir mais o sabor dele, né? Exatamente. E essa xicrinha do tempo da vovó, né? Adoro. Adoro. E esse é o seu intuito também, né? Exatamente. Lembrar realmente... Todo mundo lembra, todo mundo lembra quando toma um café numa xícara esmaltada, né, de ferro-ágata, lembra daquele momento gostoso que tinha com a avó, né? Com a avô, é outro sabor, né? Gente do céu. Todo nosso café é colheita manual, né? Em função até da topografia da propriedade, Mira, é muito, muito inclinada, não consegue colocar máquina. Então hoje nós fazemos uma colheita seletiva. Nós fazemos a colheita dos grãos maduros, separados do verde, e isso diminui muita acidez do produto. Que coisa boa, gente. Né? Vamos fazer um... Você gosta de café? Se você gostar de café, você vai ficar doido. Muito bom. Tiram pra você aí. Ótimo. A gente vai continuar o papo sobre o café, sobre a sua franquia, sobre os seus desafios... De sair, né, da multinacional e realmente mergulhar no seu próprio negócio nos próximos blocos. A gente vai pra um intervalo rapidinho, eu vou continuar tomando esse cafezinho que tá bom demais. E daqui a pouco a gente volta com mais convidados pra continuar o nosso bate-papo, ok? Aproveita, vai tomar um cafezinho também. A gente já vai. Isso aí. SBT e você está de volta. Hoje a gente vai falar como abrir o seu próprio negócio. As dicas, os desafios, como superar a crise. Será que agora é um bom momento mesmo? É sobre isso que a gente está falando no programa de hoje. Mas antes, eu quero falar de Francis Móveis com você. Olha, eles estão no mercado há mais de 12 anos, oferecendo beleza e versatilidade em seus gabinetes, pra sua cozinha, pro seu banheiro, móveis em geral, proporcionando a você, cliente, o que há de mais moderno e elegante. Dá só uma olhada. São diversos tamanhos e cores pra entrar em harmonia com a sua casa ou a sua empresa. E os produtos são 100% MDF, material de primeira linha, proporcionando resistência e durabilidade. Gostou dos gabinetes? Quer ter um produto da Francis Móveis aí na sua casa? Então é fácil. É só você ir até uma loja de material de construção bem pertinho da sua casa e pedir. Eu quero um gabinete Francis Móveis. E se por um acaso você não encontrar, também é fácil. É só você acessar o site francismóveis.com.br ou ligar no 17 3217 7400. 17 3217 7400. Que eles indicam a loja mais próxima da sua casa. Eles atendem em São José do Rio Preto e toda a região. E você lojista que está perdendo tempo e ainda não trabalha com os produtos Francis Móveis, é só entrar em contato que eles enviam um representante até você. Combinado? 100% MDF. E agora a gente continua o SBT e você. E a gente está falando sobre franquia, sobre próprio negócio, sobre empreendedorismo. E olha, não pode ter medo não. A crise passa bem longe quando a gente tem coragem. E aqui eu já estou com os meus convidados. Paulo Sader, ele é empresário e presidente da ACIRP. O Leandro Silva, que é empresário também. E o Gledson, que já está aqui com a gente, já falou do cafezinho dele. Boa tarde para vocês, que acabaram de chegar. Tudo bom, Leandro? Tudo ótimo, graças a Deus. E com você? Tudo bem também. Tudo bom, Paulo? Muito bem. Prazer te receber aqui, viu? O prazer é meu, Mira. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. E como é que está a ACIRP? Firme e forte. Firme e forte. Ajudando o associado, ajudando o empresário de Rio Preto. Muito bem, não tenho dúvida disso. E a gente já falou do cafezinho aqui, junto com ele. E agora eu quero saber da lavateria. A lavateria está chegando e está chegando com força total. Como é que é isso daí? Me conte. Está chegando. É até uma surpresa para a gente a aceitação que está tendo aqui em Rio Preto. E até no Brasil, como a gente está franqueando, a gente está tendo bastante procura da lavateria, né? A lavateria é moderna. Ela veio para substituir aqueles afazeres domésticos, né? Principalmente na parte de lavar roupa. A gente diz assim, mira, que as pessoas hoje não têm tempo nem de cuidar dos filhos. Você imagina cuidar das suas roupas, né? Então, aqui está passando até um vídeo da lavateria, passando como é que a gente entrega as roupas, como é que a gente cuida das roupas. A gente cuida dessas roupas como se fossem nossas mesmo, né? Então, é bem inovador e bem gostoso de trabalhar, né? Perfume, é bem legal mesmo. Mas está sendo bem aceito. E eu achei bacana dois pontos que vocês têm em comum, que eu queria que o Paulo até comentasse, né? Que é a necessidade de uma, talvez, qualidade de vida um pouco melhor, né? O Gledson sentiu no café esse aconchego, essa volta da casa da vovó, esse cheirinho de café, essa pausa, essa qualidade de vida. E o Leandro sentiu isso. A vida corrida, a facilidade, que as pessoas hoje em dia não querem parar mais para lavar, para passar, e sim entregar as roupas e receber tudo limpinho. Você lá no seu dia a dia, Paulo, você sente a preocupação das empresas nisso? Na qualidade, na essência de ter uma vida cada vez mais saudável mesmo? E utilizar melhor o tempo? Com certeza. A gente, na Associação Comercial, já há mais de seis anos, começou a desenvolver e cultivar o conceito de sustentabilidade, inclusive. E quando a gente fala de sustentabilidade e de empreendedorismo, a gente está falando de solução de problemas e atendimento a valores que orientam a vida do ser humano. Se você tem necessidade de um aconchego, você tem a menção de evocar aquela vida de infância, de lugar acolhedor, como a cozinha da casa da vovó, você pode pensar em atender essa necessidade da vida corrida do consumidor de hoje em dia através de um café bonito, bem feito, de um ambiente acolhedor. Se você quer aproveitar esse café, quer aproveitar esse momento, você precisa ter alguém que faça o serviço que está no backstage da casa, que é lavar suas roupas, cuidar da roupa de cama, da roupa de banho e da roupa usual de todos os dias. Então, são oportunidades que a gente vê, quando os valores querem ser resgatados, oportunidade de empreender. E esses empresários sacaram uma ideia, uma necessidade e estão apresentando solução para o consumidor. Empreender é basicamente isto, atender uma necessidade. E eu vejo assim que as pessoas que estão em casa, muitas vezes falam para a gente aqui no programa, mandam WhatsApp, mas mira, eu tenho medo, eu tenho medo de começar. Agora, num período de reinício, a gente pode dizer assim, de superação, de crise, de vamos lá, vamos tentar bola para cima, levanta, sacode a poeira, passou. Ah, perdi o emprego em 2016, quero começar 2017 de uma maneira diferente, quero resgatar talvez um dinheirinho a mais que eu guardei para começar alguma coisa, mas tenho medo de perder esse dinheiro. Esses vocês acham que é o principal desafio? É o como começar? É o medo de dar o primeiro passo? Como que vocês dariam uma dica para essa pessoa que está em casa? O princípio? Como iniciar? Como você, você talvez, tudo bem que você já estava dentro da família, o café já fazia parte do teu ambiente. Era até, era uma forma diferente. Mas como dá esse primeiro passo? Na verdade, o café está com a família, mas de uma forma ainda como commodity. Eles fazem a exportação do grão in natura, né? Eu sempre quis ter uma marca própria para poder agregar valor a um produto que hoje está muito em alta, né? Hoje a gente percebe que o café no Brasil, ele tomou um outro rumo. Principalmente com a chegada das monodoses aqui no Brasil, cada vez mais um negócio é definido, negócio num café, vai ter uma reunião no café. Então, assim, eu achei que o momento seria bacana. Eu agregar essa história da família, lembrar da avó, lembrar do vô e trazer um produto diferenciado para cá. E a forma de você apresentar isso, primeiro você tem que colocar na sua cabeça que você vai trabalhar muito. A pessoa não pode, isso para quem está querendo começar um negócio, ela não pode imaginar que ela vai ser dona de uma franquia e que ela vai ficar rica sem trabalhar, né? Eu acho que, assim, inclusive na formatação da Café Vulcão de Minas para a futura franquia, a gente está colocando isso. O proprietário, o franqueado, ele tem que ter uma participação ativa no trabalho, porque senão o negócio não funciona. A gente sabe que hoje mão de obra é uma coisa complicada, difícil, né? Não só na parte de custos, mas também de encontrar a pessoa com comprometimento, né? Eu acho que esse é um problema. Que eu acho que é exatamente o que a gente está buscando. Na formatação da Café Vulcão de Minas, um modelo mais compacto, através de quiosques. E no nosso caso, a gente está agregando isso dentro dos resorts. Ou seja, a gente está, até nós conversamos naquela hora, né? É agregar um produto bom dentro do turismo. Então, você trabalha com café, no nosso caso, Vulcão de Minas, nós optamos por desenvolver, posicionar a nossa marca hoje em Olímpia, que é uma cidade, uma instância turística, que recebe pessoas do Brasil inteiro. Então, assim, escolher o local certo e saber, tem que trabalhar muito. Que eu falo para você, viu, Miriam? É das 7 às 11 da noite, nesse primeiro momento, não é fácil, não. E você, Leandro, com tantas lavanderias já no mercado, com marcas sólidas, bem posicionadas, conhecidas, como que é entrar nesse ramo? Como que foi dar o teu primeiro passo? Eu estava explicando até para o Paulo lá, um bate-papo nosso, que o desafio da franquia, nós tínhamos três paradigmas a serem quebrados. O primeiro paradigma é a questão do preço. Então, as pessoas não levam as roupas na lavanderia porque têm medo de ser caro. O segundo paradigma que a gente quebrou foi que os horários da lavanderia são os mesmos horários que eu trabalho. Então, eu preciso. Eu lembro da minha roupa, eu não tenho tempo de levar, ou, como eu lembro da minha roupa, eu não tenho como buscar a minha roupa, porque a lavanderia já fechou. E o terceiro e último paradigma era a questão do tempo que as mulheres despenderiam para cuidar disso. E aí foi onde a gente começou a analisar o mercado e a gente identificou que todas as franquias são convencionais. Elas trabalham de uma forma que se levanta uma porta e espera o cliente vir. A minha franquia, a franqueadora, para você ter uma ideia, nós não podemos ter mais que 85 clientes. Então, nós trabalhamos com um número de contingente menor e o franqueado, como o meu amigo disse, tem que estar na atividade. O medo, Mira, eu acho que faz parte, ele é inerente a qualquer tipo de negócio. A qualquer coisa o medo faz parte. Só que existem as pessoas que têm, a gente tem que ver qual que é a nossa chama ardente, o que que me fisga e o que que me dá vontade de fazer. É vocação. Qual que é a sua vocação? Empreender é vocação. Não é uma necessidade. Tem que ter vocação de empreender, tem que ter vocação de ser um apresentador, tem que ter vocação de ser um vendedor, tem que ser vocação. Não tem gente que não serve para empreender. Acha, a oportunidade está passando, o negócio está claro, nítido, tem vários cases de sucesso, mas não tem a vocação do empreender. Eu costumo dizer que ser empreendedor, você tem que ser pentapolar. Então, não necessariamente você passa o dia. E aí, Paulo? Você acorda de um jeito, antes do almoço você está de outro jeito, depois do almoço você está de outro jeito, e está à noite você está de outro jeito, e vai dormir de outro jeito. Completamente diferente daquilo que você acordou. Então, não é bipolar, é pentapolar. Você passa por vários humores durante os dias, várias coisas acontecem durante o dia, uma ligação acaba com o teu dia, ou uma ligação motiva o seu dia. Isso é ser empreendedor, né? E o café pode ajudar, né? E o café fantástico, o cafézinho assim, ele dá uma quebrada e aí ele... Eu acho que é um risco, né? O medo das pessoas de empreender, eles falam assim, eu gosto de saber quanto eu vou ganhar no final do mês. Isso é um problema. Porque quando você sabe quanto você vai ganhar no final do mês, você já gastou. Exatamente. E olha, daqui a pouco eu quero falar sobre as perguntas que estão chegando aqui no meu WhatsApp, para você, porque tem gente querendo empreender sem dinheiro. E aí, será que dá? Daqui a pouco a gente fala. Com licença um pouquinho, meninos, porque falando nisso, você pode ter renda extra também, sabe como? Junto com a Mares Calçados, que está chegando agora aqui no SBT e você. Oportunidade nova de trabalho, renda extra, junto com elas. Agora, além das lojas físicas, a Mares quer chegar mais pertinho de você. Olha, você pode ser uma revendedora. É um bom jeito também, não é, meninos? De ganhar um dinheirinho a mais no final do mês. Você pode continuar com o seu trabalho normalmente, e ter uma renda extra junto com a Mares Calçados. Você vai fazer o seguinte, olha, você vai telefonar para eles, você vai se informar um pouquinho mais, e você poderá crescer profissionalmente, porque você já conhece, né? Todos os calçados da Mares, são maravilhosos, e todas as mulheres adoram. E você vai decidir quanto quer ganhar no final do mês, e quantas horas vai trabalhar, sem chefe, sem escritório, trabalhando nas suas horas vagas. A Mares tem calçados para todos os tipos de mulheres, são produtos de alta qualidade, e sempre estão presentes aqui na televisão. Então, quer dizer, tem visibilidade. Seja uma revendedora Mares, entre em contato através do WhatsApp para fazer o seu cadastro, que é simples, através do 18996210770. Ou acesse também as redes sociais da Mares, sempre presente em todas as horas. Facebook.com.br Mares Calçados Oficial. Venha ser uma revendedora Mares Calçados. Aproveite. A gente vai para um rápido intervalo, e voltamos já já, porque o papo está bom demais. Estamos de volta, e olha, atenção você de Presidente Prudente, Arasatuba e região, vocês não podem ficar por fora dessa. Olha só quem está chegando, é o SPCAP, sorteando muitos prêmios dessa semana. O primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, uma Moto CG 160 Fan. O terceiro prêmio, um Fiat Mobi, e no quarto prêmio, tcharam, uma nova Ranger cabine dupla. E ainda tem 10 giros da sorte, no valor de mil reais cada. Para isso, basta você comprar esse certificado de contribuição, que custa só 10 reais. Gente, é barato demais, hein? E você ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa, de Presidente Prudente. Então já sabe, para concorrer a tudo isso, basta você comprar este certificado, por apenas 10 reais. O sorteio é agora, domingo, dia 5, às 9 horas da manhã. Então, boa sorte para você com SPCAP. Combinado? E ó, nosso bate-papo está bom demais, vamos continuar conversando. O Gledson, muito gentil, está tirando mais um cafezinho para a gente, está gostoso demais, né? Ô, Paulo, e a gente falou aí que tem um monte de coisa que a gente tem que ser, né? Para conseguir empreender, não é todo mundo que consegue. Os pontos principais, eu gostaria de corroborar algumas ideias do Leandro. A vontade. Mas também fazer umas observações de que o empreender, o sol nasceu para todos, mas realmente, toma mais sol quem acorda mais cedo e dorme mais tarde. Ah, sim. Então, trabalho, suor, é que faz o sucesso de qualquer empreendimento. Ao mesmo tempo, vocação é uma coisa na qual eu não acredito como conceito. eu acho que existem características que as pessoas têm já desenvolvidas, mas que outras que podem ser desenvolvidas. E, para isso, você precisa de capacitação. O medo de empreender, ele se supera quando você decide que vai empreender e quando você se junta, se associa. Você vai para a associação comercial ou você se junta num franqueador com outras pessoas que já têm experiência. Experiências, isso. E aí o medo se dilui no apoio que você encontra em outras pessoas com experiências parecidas com a sua. Na verdade, diminui o seu risco, né? Sim. É comprovado isso, né? Sim. Aí você deixa de... Você passa a ousar como todo empresário, mas não a se aventurar como os picaretas. É. É verdade. Quando você procura uma franquia e a gente tem recebido algumas pessoas nos procurando, é para a gente poder transferir esse know-how, né? Nós testamos a franquia, nós testamos os insumos, por exemplo, para você ter uma ideia, hoje na bateria, a gente faz o insumo é próprio. Então, nós testamos o insumo. Eu estava falando com o Paulo lá embaixo, o cheiro da roupa determina o seu humor. Olha aí. É. E isso é comprovado. Cientificamente é comprovado. O cheiro da roupa determina o seu humor. Eu estava até dando um exemplo assim, quando você vai... Obrigado. Quando você vai a um restaurante e você sai com o cheiro de uma gordura na camisa, normalmente ele altera o seu humor. Faz parte do pentapolar. Sim, mas veja que também é a questão de você atender a necessidade do cliente. E o empreendimento é isso. E você não tem que... A gente tem, hoje em dia, muito o conceito de que é preciso inovar, é preciso fazer uma coisa muito diferente. como se inovar fosse fazer algo que não existe. Exatamente. E não é verdade. Você... Um serviço de lavanderia que já existe pode acontecer de uma forma diferente, atendendo uma necessidade. E outra, o que eu acho mais gostoso, que eu acho que hoje em dia todo mundo tem que pensar e é o que todo mundo gosta, é de se sentir único. Isso. Quando você vai em algum lugar e você se sente privilegiado, não que você é superior a alguém ou você está tirando uma vantagem, mas não, você está sendo bem cuidado. Aquele momento, aquele atendente está cuidando de você, da sua necessidade, da sua roupa, do seu cafezinho, do jeito que você gosta, mais forte, mais fraco, com açúcar, sem açúcar, você é único naquele momento. Eu acho que é isso que as pessoas querem hoje em dia. Não é? Exatamente. O mundo está carente disso, está carente de carinho, de amor, de afeto, de cuidado, desde a hora que você vai comprar um pãozinho, até na hora que você vai receber a sua roupa. Não é gostoso quando você recebe a sua roupa em casa bem cuidada, limpinha, cheirosa? É bom demais. Não sei se eu estou errada, Paulo, porque eu estou colocando o coração junto com a negociação, na hora de se abrir uma franquia, mas eu acho que tem que ser colocado porque somos humanos e na hora que a gente entra no estabelecimento, a gente quer receber isso, além, claro, de um serviço bem feito. Mas a gente quer receber o afeto, a gente quer se sentir único e especial. E essa individualidade está sendo colocada nas grandes empresas. Apple, por exemplo, faz isso. No atendimento telefônico, você é atendido unicamente, exclusivamente. Você é você naquele momento. E as empresas estão buscando isso. As grandes empresas e as empresas mais modernas e espertas. As mais modernas, mas as novas também. Elas estão atendendo aquela questão que nós falamos no começo. Estão atendendo a um valor, a evocar um novo, um valor que está esquecido ou que está lá abafadinho e que precisa estar, tem demanda para que ele esteja nas relações comerciais. E a relação comercial deixa de ser exclusivamente uma troca de um bem ou produto por dinheiro e passa a ser uma experiência sensorial para o cliente. Isso está naquela placa que você tem na sua empresa. É. Cabe bem. Como é que é? Deguste seu café, pague se quiser. É isso. Não é verdade, Paulo? Sim. Ele vai ter prazer Você resumiu o que a gente falou. Ele vai pagar. Você acha que ele não vai pagar? É lógico que ele vai pagar. Na verdade, essa foi uma ação de marketing onde a gente não poderia expor que a gente vende. Então, mas a gente quer que a pessoa deguste. E é a confiança que o nosso produto, a placa foi escrita assim, foi aqueles insights que tem, né? Que são os melhores. São os melhores. E realmente isso ajudou muito. Essa placa hoje ela está em uma das unidades, né? Lá em Olímpia, a nossa, no Cantinho Mineiro, no Olímpio Open Mall. E as pessoas, ficou muito mais fácil abordar uma pessoa e convidá-la a degustar o meu café. E obviamente ela degusta, ela paga e ela compra mais. Então são ideias de empreender, né? Muito bem. Meninos, com licença um minutinho, eu vou ali falar da HelloCon, já venho despedir de vocês, viu? Bate papo, tá bom? Queria ficar aqui mais umas duas horas falando, mas infelizmente não vai dar. E você aí de casa, já conhece os novos planos Agora você tem muito mais internet e pode compartilhar com toda a sua família com o plano Vivo Família 6GB. Você tem 6GB de internet, 4GB com a velocidade, 4G com a velocidade da Vivo, ligações ilimitadas para qualquer Vivo, 500 minutos locais para outras operadoras e mais um dependente inteiramente grátis. É isso mesmo que você ouviu, você pode compartilhar a internet do seu plano com mais alguém sem pagar nada por isso. E ainda gerenciar a sua conta pelo aplicativo Meu Vivo. Tudo isso que eu te falei por apenas R$ 249,99 por mês. Aproveite e ainda leve o seu Samsung Galaxy S7 em 12 vezes sem juros. Então, tá esperando o que para ser vivo? Passe na YellowCon, que é revendedor vivo do Iguatemi, Rio Preto e conheça essas e outras ofertas. Ou então acesse vivo.com.br barra pós. Mas não deixe para depois porque essa oferta pode acabar a qualquer momento. Combinado? Bom, gente, eu queria falar de plataformas de tecnologia, eu queria falar de gerenciamento, eu queria falar de tanta coisa, mas não vai dar tempo, eu acho que a gente vai ter que se encontrar de novo, fazer um outro programa com uma hora inteirinha só para falar disso. Mas eu acho que já deu para a gente dar uma pincelada aí que a hora é boa, que a gente tem que estudar, que a gente tem que se capacitar, que a gente tem que enxergar tudo que está no mercado aí à nossa disposição e ir sem medo. É isso, né, Paulo? É isso aí. Obrigada, querido. Foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado, um prazer. Obrigada, Leandro, valeu e boa sorte com a Lavateria. Obrigado, Mira. Eu queria deixar que se alguém quiser entrar em contato, nós temos o nosso site, é www.lavateria.com.br. Se cadastra lá e a gente manda mais informações. Obrigado. Muito bem. Gledson, muito obrigada, Valeu. Obrigado, Mira. Acho que agora é toda sexta-feira, né? A gente vai tomar um cafezinho. Estaremos juntos aqui. E também aproveitando para quem quiser saber mais sobre o processo de formatação da nossa franquia, o site também é www.cafevulcãodeminas.com.br. A gente pode estar mandando informações dessa formatação, da micro franquia até a franquia maior. Muito bem. Mais alguma informação? Você sabe, é só entrar no nosso Facebook, na nossa página do SBT e você. Combinado? Olha, que você tenha um excelente final de semana. Aproveite sua família, descanse, relaxe bastante. E claro que segunda-feira, a partir do meio-dia, eu estou aqui esperando por você ao vivasso. Ok? Ó, beijo da Mira para você. Fica com Deus. Te amo. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.